Mas eu quero louvar a Deus por esta oportunidade e pela sua vida Que veio cultuar a Deus esta noite e deixou profetizar Levanta sua mão para receber Que os melhores passos que nós demos neste dia Foram estes até este santuário E nós não vamos voltar para casa sem recompensa Estava analisando essa palavra, irmão Neto Daqui 21 dias, se Deus quiser Estaremos ministrando em um congresso Em São Pedro dos Crentes, Maranhão Cujo tema é esse que foi acabado de pregar aqui Eu não olhei mais o cartaz aí, mas é Para este tempo, uma coisa assim Deus te levantou Isto é atual, eu comentava com o pastor André Lira aqui Talvez não tenha uma mensagem mais atual do que esta que nós ouvimos, irmã Missionária do Reis Pois Deus pega uma menina sem nome Ah, olha o tema, diga comigo Escolhidos Para este tempo Vira para esse crente aí, eu já estou pregando aqui a mensagem do congresso Vira para esse crente e diga Você Foi escolhido Para este tempo Pergunta, dá para acreditar? Dá para acreditar A menina sem nome Judia De repente Deus apanha ela E faz ser rainha De um dos reinos mais poderosos Poderosos E ela está lá Como nós ouvimos esta noite E um plano é traçado Para acabar com a vida Do povo de Deus Mas a menina, moça Que virou rainha Adquiriu posição Nome Fama Condições Riquezas Olha para mim Não é isso que a gente está vivendo hoje? Houve tempo na face da terra Aonde o povo de Deus Adquiriu mais posição do que agora Houve tempo na face da terra Houve tempo na face da terra Onde os crentes Cresceram como hoje Adquiriram dinheiro Nome Fama Teve algum tempo Na história Mais do que agora Que lição Vira para esse crente Me ajuda aí Para nós iremos para casa Diga mais A adversidade A luta O problema A perseguição Chega Tanto para o grande Quanto para o pequeno Diga Tanto para quem não tem Quanto para quem tem Diga Tanto para quem não é Como para quem é Diga E Susã Diga projetos Decretos Também Foram escritos Diga Foram traçados Planos Para perseguir o povo de Deus Olha no olho desse crente E pergunta Está diferente de hoje Mas diga Apontando o dedo de profeta Diga Mas Deus Te levantou Foi para esse tempo Diga Se você Que tem posição Não Não se posicionar Hoje Diga Você vai Perecer Também Diga Se de todo Te calares Diga Você se lasca Diga Mas Deus Vai levantar A gente De outro lugar Aleluia Eu vou profetizar De novo Levanta a mão Porque eu estou sentindo Deus aqui Nesse lugar Segura a mão levantada Deus está levantando O Brasil Que me assiste Uma geração Que não tem medo Uma geração Que não se entrega A geração De covardes Irmã Keuris Vai perecer Mas Deus Está levantando Uma geração Corajosa E eu faço Parte dela Tem mais alguém Que faz parte dela aqui Cambrado de glória Adora Porque foi para esse tempo Que Deus nos levantou E não há Quem toque Na tua vida Pode traçar plano Levanta a mão Estou profetizando ainda Pode traçar plano Pode fazer decreto Pode fazer projeto Para atingir O povo de Deus Mas vai perecer Porque ninguém Toca Naqueles Que Deus Levantou E não são covardes E não são covardes Deus vai nos preservar E Deus vai honrar A nossa coragem Assim como Roister E eu finalizo a minha Reflexão Reflexão Que não precisa Você está percebendo Você pode até Não está enxergando Mas Deus No ombro Diga É o adversário É o adversário É quem fez a forca É quem traçou O plano Tem momento Que aparece É quem fez O decreto É quem traçou A tramóia É quem fez A maracutaia É quem levantou A calúnia É quem fez A perseguição Tem momento Que parece Que tudo para Só são os perseguidores Que se evidenciam Quem tem mão Faz assim com a mão Aponta para o crente Que está do seu lado Em um tom profético Faz assim Olha para a minha mão Faz assim Diga Fica tranquilo Diga Não te desespera Não Diga Deixa o adversário Aparecer Diga Deixa a diversidade Se levantar Diga Deixa o problema Se agigantar Diga Tem nada não Diga Tudo tem a hora Diga É a hora Do problema crescer Diga É a hora Da luta Crescer Diga Mas vai chegar A hora De Deus se levantar Diga E quando Deus Se levantar Em teu favor Diga Não há quem Vai resistir Diga Diga Você vai triunfar Tem alguém Que recebe Aleluia 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 ou não Aleluia Eu vou profetizar De novo Levanta aí Terra os pés O que está faltando É você se aluir O que está faltando É você ter atitude Você está vendo O problema Bater na porta E fica sentado No teu trono Que você Foi colocado E foi até Deus Que te colocou E está acomodado Simplesmente Vendo o problema Se agigantar Enquanto você Não se levanta O problema É quem cresce Ah Mas deixa eu dizer É o mistério Para você Dar o maior glória Do ano Levanta a mão Segura a mão Enquanto você Está calada Sentado no trono Enquanto você Está calado Sentado no trono Usufruindo Do bem bom O problema Vai crescendo Você vai se maldizendo Você vai se definhando Você vai Ah não Você vai se amolecendo Você vai esmorecendo Mas quando você Decidir se levantar Sacudir a poeira Decidir orar Se juar Quando você Decidir Tomar postura Não vai dar Para ninguém O problema Vai descer E você Vai crescer Aleluia 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 Deixa eu parar Se não vai longe Eu pedi Para o pastor André Lira Me ajudar Anota aí Porque Isso aqui Não foi Combinado Nada não Eu vou pregar No congresso Eu não tinha Nem a palavra Para o congresso Ainda Porque é um tema Muito comum Isso aqui Ainda bem Que ele está Anotando E se o povo E se o povo São Pedro Estiver Assistindo Eu vou pregar De novo Do mesmo jeito Aleluia Pega no ombro Descrente Sacode Com o são Diga Ei covarde Tinha medo não Está com medo Diga Ei covarde Deus te levantou Foi para esse tempo Diga Não dá para Desconfiar não Pergunta De tudo que você tem Do que Deus te deu Diga O que é que tu está Dando em troca Para ele Pergunta O que é que você Está fazendo aí Nesse reino Diga O que é que você Está fazendo Nesse trono Pergunta O que é que Deus Está ganhando Com a tua vida Eu sei que está Difícil de dar glória Você está apertado Mas disfarça Dá glória a Deus Acomodado Eu vou parar Porque eu estou sentindo Um negócio forte demais Aqui Manoel Neto Segura Do jeito que o Neto Da palha está segurando Pega no ombro Daquele elemento ali Diga Se tu se calar Se acovardar Diga Socorro Vai vir de outra parte Diga Tu vai ficar Olhando o livramento E vai ficar Só triste Com dor de cotovelo Com inveja Falando besteira E dizendo Podia ter sido eu Diga Mas Deus levantou outro Diga Deus vai levantar a gente Do monturo Não Diga Deus vai tirar a gente Do lixo Ora Manda Gassai Pergunta Vai ou não vai Diga Sobe de nível Hoje Diga Sobe de nível Diga Muda de patamar Diga Muda de dimensão Diga Deus te chamou Para viver Grandes coisas Aleluia Tem alguém que vai viver Isso aqui? Aleluia Deixa eu ver se eu dou conta De cantar Solta aí Aleluia Não, o outro É o outro Aleluia Depois Depois se quiser botar Isso Está pronto ainda não Você nem se eu dou conta Feche seus olhos Por gentileza Curve sua cabeça Deixa eu profetizar Me ajuda a cantar Lucival Daí Pra que viver Na solidão Cabisbaixo triste Assim Sem motivos Pra sorrir Alegria de viver Parece que chegou Ao fim Levante a cabeça Pra lutar Sabe por quê? Nem tudo está perdido Pra você Pois quem é ungido Não perde batalha Ele é Deus poderoso Forte Não falha E hoje dá vitória Pra você Pois quem é ungido Não perde batalha Ele é Deus poderoso Forte Não falha E hoje dá vitória Pra você Não pode perder Ele é Deus forte Luta por você Ele vai na frente E é teu general Derruba a moral Derruba a muralha Glória Só os vencedores Levante a mão Diga glória Deus luta por você Deus luta por você Aleluia Levante a cabeça Pra lutar Sabe por quê? Sabe por quê crente? Nem tudo está perdido Pra você Só quem é ungido Levante a mão Olha aqui Pois quem é ungido Não perde batalha Ele é Deus poderoso Forte Não falha E hoje dá vitória Pra você Tem alguém que recebe? Pois quem é ungido Não perde batalha Ele é Deus poderoso Forte Não falha E hoje dá vitória Pra você Cante comigo Quem está com ele Vamos lá Quem está com ele Não pode perder Ele é Deus Sorte Luta por você Ele vai na frente E é teu general Derruba a muralha Vence todo o mal Quem anda com ele Nunca está sozinho É um protegido Pelo seu Senhor Tira o exaltado Que está por cima Faz do derrotado Mais que o vencedor Derruba as barreiras Que tem pela frente Tira as algemas Quebra as correntes O meu general Sempre vai lutar A vitória é nossa Pode confiar O meu general Sempre vai lutar A vitória é nossa Pode confiar O meu general Sempre vai lutar A vitória é nossa Pode confiar Quem recebe Pode dizer glória Aleluia Bata no peito E diga Eu sou vitorioso Diga em nome De Jesus De Nazaré Aleluia 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 Solta aí Isso Não sei se vocês conhecem Se vocês conhecem Ei violão Rei malvado Tem Jesus morando nela Tem Jesus morando nela Quem ver essa casa tão linda Quem olhar nem imagina Que ela um dia foi Tá pera Eu quero ouvir Tem Jesus morando nela Tem Jesus morando nela O que mais? Quem ver essa casa tão linda Quem olha nem imagina Que ela um dia foi Tá pera Quem viu a minha vida no passado Hoje está admirado Como foi que ela mudou Eu era casa velha abandonada Paredes sujas e rachadas O inquilino era o invasor Não tinha água e nem energia Me faltava alegria Triste só a luz de vela Mas Jesus expulsou o invasor A tapera reformou Fez ir a mansão tão bela Pois energia E apagou a luz da vela Essa casa tão alegre Tem Jesus morando nela Tem Jesus Ah, tá neto da palha Quem ver essa casa tão linda Quem olhar nem imagina Que ela um dia foi Tá pera Eu quero ouvir Tem Jesus morando nela Segura, pastor André Lembra lá do Andim Isso, pode chorar Eita É glória Isso, Daniel Faz a segunda aí Quem viu a minha vida no passado Hoje está admirado Como foi que ela mudou Eu era casa velha abandonada Paredes sujas e rachadas O inquilino era o invasor Não tinha água e nem energia Me faltava alegria Triste só a luz de vela Mas Jesus expulsou o invasor A tapera reformou Fez ir a mansão tão bela Pois energia E apagou a luz da vela E apagou a luz da vela Essa casa tão alegre Tem Jesus morando nela Tem Jesus morando nela Tem Jesus morando nela Tem Jesus morando nela Quem ver essa casa tão linda Quem olhar nem imagina Tem Jesus morando nela Tem Jesus morando nela Quem ver essa casa tão linda Quem olhar nem imagina Que ela um dia foi E apagou a luz da pera Tem Jesus morando nela Tem Jesus morando nela Aleluia!